Oi gente linda, tudo bem com vocês? E então? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês organizando o meu estojo com apenas materiais da Faber-Castell E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Então gente, vamos lá! Então eu tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo e eu trouxe alguns materiais da Faber-Castell Vou mostrar eles pra vocês e depois vou organizar o estojo, tá bom? Primeiro esse fotinho, muito lindo de panda e ele tem marca-texto Esses três aqui que eles são os famosos marca-textos em gel, né? De giz eu chamo Mas enfim, temos também um marca-texto rosa normal da Faber-Castell, ó Normal Também tem essa caneta aqui que ela é semi-gel Ó, a ponta e agulha, eu já mostrei pra vocês no vídeo passado E aqui tem as... opa, e ainda assim tem uma retro-projetora Aqueles que marca qualquer coisa, marca madeira, marca CD, marca enfim, um monte de coisa Plástico, que são essas canetas aqui que tem uma ponta... enfim, essa ponta aqui, ó E ela é azul E aqui tá, enfim, as FNPs, minhas queridinhas Aqui tem 12 cores, ó Tem várias Enfim, são essas as cores que veio Eu já fiz vídeo de quando eu recebi ela com caderno inteligente E agora eu vou mostrar pra vocês também Uma coisa aleatória, é um apontador Tem um... esse daqui eu tenho quatro Eu tenho dois, desse daqui roxo E dois rosa Eu sempre comprei esse apontador, ele é maravilhoso Sério, indico demais Também tem esse lápis de cor que eu também mostrei no vídeo passado E a ordem tá toda errada, gente Quem aí tem que tá aqui? Desculpa, mas é... É porque eu fiquei com preguiça de arrumar mesmo, ó Aí, então aqui E por fim tem mais esse potinho com algumas coisas Eu trouxe algumas coisas que eu queria colocar dentro do estojo, tá bom? Aqui tem essas canetas que são a Faber-Castell Trilux Que são esferográficas coloridas E elas tem essa pontinha aqui Não sei o tamanho da ponta, não fala Fala só que é uma ponta média Não sei se dá pra ver Mas depois quando eu for organizar o estojo eu mostro direitinho a ponta De lapiseira tenho essas duas da Faber Essa daqui que é uma lapiseira 09, muito, muito boa Eu indico pra vocês, eu já tenho já faz um tempinho E ela é maravilhosa E eu tenho essa daqui que eu comprei mesmo Ela é perfeita, sério Quem gosta de 07 vai se apaixonar por essa lapiseira Ela é, o grafite sai por aqui, ó E aí depois é só É muito bom, eu mostrei no vídeo do meu material escolar Tem esse lápis de escrever aqui Que ele é aquele lápis de escrever colorido da Faber-Castell Esse aqui é o vermelho E temos duas brush pens da Faber-Castell Essa preta e essa vermelha Que eu mostrei no pré-material escolar E temos também aqui algumas canetinhas da Faber-Castell Muito, muito legal No kit ela vem dessa E uma pontinha é canetinha E na outra ponta Ela é uma caneta de ponta fina maravilhosa Muito boa mesmo Eu indico demais Enfim, agora eu vou organizar o estojo com vocês Vamos lá Então vamos começar a organização, né Esse estojo aqui Ele tem Ele é sem pens Então ele cabe bastante coisa E ele tem essa macaquinha aqui Que eu já mostrei em vários, vários vídeos Que ela se chama Ana Lúcia E agora vamos abrir aqui o estojo E ele tem esses compartimentos aqui Ele tem 14 elásticos aqui 12 elásticos aqui E aqui o fundo que é conhecidíssimo, né Então vamos começar a organizar Aqui eu acho que eu vou colocar lápis de cor E aqui 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 eu vou colocar lápis de cor Prontinho, já botei os lápis de cor e agora eu vou arrumar essa parte que tem 12 elásticos. Eu vou colocar ali, primeiramente, essas canetas aqui da Faber-Castell Trilux. Como eu tinha falado pra vocês, eu vou mostrar aqui, que tá escrito que é ponta média. Ó, ponta média. Enfim, agora vamos começar a organizar. Prontinho. Agora, eu vou colocar uma caneta, essa daqui, que é a Faber-Castell Xtreme. Não tá aparecendo aqui, foi. Aqui, ó, a pontinha é 1.0 e tem a pontinha bem agulha mesmo. Enfim, vamos lá. Vou colocá-la aqui, ó. Vou pular um elástico. Agora, eu vou colocar também essas duas brush pens da Faber-Castell Super Soft, a preta e a vermelha. Vou pular também mais um elástico e vou colocar elas. Prontinho. Agora, eu vou colocar esse lápis aqui, da Faber-Castell, que é aquele colorido, como eu já tinha mostrado antes pra vocês. Ó. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. E aqui ficou assim, nessa parte. Eu acho que ficou bem legal. E agora, vamos para o baú, a parte baú. Primeiramente, eu preciso colocar as fine pens, que eu acho que eu vou precisar na escola, enfim, no estojo. Eu preciso das fine pens, né? Porque elas são maravilhosas, ó. Eu vou mostrar até a pontinha pra vocês, delas, tá? Essa daqui é a ponta... Opa! Essa daqui é a pontinha delas, é muito fina, 0,4. E fala assim, Faber-Castell fine pen, e aí, a pontinha tá aqui, ó, 0,4. Tampe após o uso. É só abrir, né, pra mostrar pra vocês a pontinha. Maravilhosa. E também, vou colocar marca-texto. Vou colocar, então, esses aqui, que eles são os marca-textos de giz, né? Vou mostrar a pontinha pra vocês deles. Já vou colocar esses dois aqui. Olha, eles são assim. Eles são assim, ó. E a pontinha dele é essa. E aí, conforme você vai acabando com ele, você vai abrindo mais aqui embaixo. Enfim, essa é a pontinha dele. É bem em giz mesmo. Enfim, agora eu vou colocar também essas canetinhas, que eu já mostrei pra vocês. Mas eu vou mostrar de novo. Que tem a ponta. Essa pontinha aqui, maravilhosa. Gente, é muito boa. Nem sei se vai focar, gente. É bem pequenininha, né? Tá? É essa pontinha dela. E ela também tem outra ponta, que é a ponta de canetinha. Gente, é maravilhosa. Indico demais essa daqui pra vocês, sério. Vou colocar elas aqui onde estavam os marca-textos de giz. E aqui por cima eu vou colocar os marca-textos de giz. Acho que vai ficar melhor. Pronto. Aqui, já que sobrou um espacinho, eu vou colocar o apontador. Porque ele é muito bom. Vou mostrar pra vocês. A sujeira não vai cair, porque ele vai estar assim. E também, porque depois que a gente aponta, se a ponta ficar lá dentro, ela sai. Porque ela tem esse furinho. Então, por isso, eu acho maravilhoso esse apontador. Vou colocar ele aqui, então. E também eu tenho que colocar a lapiseira, né? Gente, como é que eu vou escrever? E já vem até com a borrachinha. Eu vou escolher, colocar essa lapiseira aqui. Ó, que é, como eu falei pra vocês, quem gosta de lapiseira 07 vai amar essa. Ela é muito, muito boa mesmo. Que é essa daqui, Policlique 07. Né? Porque ela é de clicar aqui. Mas enfim, vou colocar ela aqui. E é isso que ficou. Eu achei muito legal essa organização. As fine-pens, o apontador, os marca-textos, as canetinhas. A lapiseira. E aqui ficou assim, gente. Eu amei demais a organização. Espero que vocês tenham gostado também. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau.